Oi amores, oi de volta! E nós estamos no terceiro vídeo dessa série de como trabalhar com o molde da Maxi Molde transformando ele no molde mais possível parecido com o da Cavaleoa, tá bom? Maxi Molde vezes molde Cavaleoa Eu espero que vocês tenham gostando e as dúvidas vão deixando aqui embaixo porque ele vai se tornar, as suas dúvidas vai acabar se tornando um episódio dessa série Se você não viu o primeiro episódio ou o segundo episódio, nós estamos no terceiro, né? A playlist está aqui em cima, o link, e aqui embaixo na descrição do vídeo E todos esses vídeos tem uma postagem no blog, então o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui no izinho e vamos deixar de conversa, né? Cláudia, você começa muito, então vamos lá! Oi amores, é de volta! E hoje vamos dar continuidade à nossa série Agora a parte costa Então eu fiz a mesma coisa que eu fiz a parte da frente Fiz as marcações aqui, 44, aqui ombro, aqui Aqui Trás, risquei essa linha aqui E ficamos mais ou menos assim Aí o que agora eu fiz? Traz essa linha mais de baixo É, aqui na tabela fala Para o tamanho 44, vamos colocar 48 de comprimento daqui Até a altura da cintura Então, eu marquei Eu vim aqui, eu vim aqui e marquei meus 48 Vim aqui, posso usar isso aqui ou a régua Deixei essa parte aqui paralela certinha a essa linha aqui No ponto que eu marquei e tracei essa outra Tá traçado Aí eu pego a mesma medida Os 24,5, né? A mesma medida que eu coloquei na parte frente E vou colocar aqui na parte costa Porque aí eu vou ter também Colocar os 3 cm de pence E tracei a linha Reta aqui Da lateral Porque no caso, se eu tracei uma linha aqui Depois eu vim aqui, ó Do ponto da cava aqui E vim Onde eu marquei os 24,5 da cintura Ou a cintura que você deu aí, né? Se você conseguiu E coloquei aqui Essa cintura, lembrando Essa medida daqui até aqui É a mesma que você colocou na parte Aqui não vamos mexer muito ainda Eu posso colocar a pence aqui Mas eu vou deixar nós colocar a pence Daqui a pouquinho Que eu vou mostrar o negócio pra vocês Tá bom? Então eu vou cortar o papel De um molde que tá aqui Vou cortar, dobra nessa pence aqui E essa parte das costas Eu ainda não vou cortar Tchau 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 Vou deixar assim por enquanto Aí, o que eu vou fazer? Eu posso vir medir Quanto centímetro daqui Ou Vou dobrar essa pence aqui Eu cortei a parte da cava, tá? Vou tirar a cintura E vou vir aqui, ó Aqui Vou vir aqui com a pence fechada Olha Olha a diferença Olha a quantidade que vai sobrar aqui Eu vou mostrar sem eu colocar a pence Olha Sem eu colocar a pence Ainda sobra Aqui um pouquinho Sobra Um centímetro e meio Como eu vou colocar a pence A pence minha foi com quatro centímetros Então eu vou ter que tirar Um e meio mais quatro, né? Ó Eu coloco assim certinho Marco Dá pra ver daí? Maraquei E vou retrasar essa linha Daqui da cintura Deixa eu usar esse aqui mesmo Aqui, ó Eu vou ligar ali Então eu vou ter que esquadrar Deixar aqui essa aqui Paralela Essa linha certinha Pra não ter erro Eu vou virar Pra mostrar aqui Peraí Aqui, ó Aqui, ó Eu venho E Traz uma nova linha Só que aí Aqui, ó Se eu deixar a cintura do jeito que tá aqui A cintura vai ficar maior Quer ver? Tá dando Vinte e cinco Então eu preciso de vinte e quatro Eu venho cá e marco E ligo esse ponto aqui Ó o ponto lá Abaixo Do abraço Aí Se eu não quiser colocar pence e costas Se eu for estiver colocando algum modelo Eu já posso descontar os três Eu posso deixar assim os três centímetros Colocar só os três centímetros da pence, né? Que a vinte seria Um total de vinte e quatro E meio E eu colocar só vinte e um e meio Tipo Tipo assim, ó Vinte e um e meio E Venho E traço aqui Uma linha Não vou traçar não Pra não bagunçar o molde Aí Agora o molde vai dar As alturas certinhas aí Eu vou cortar Ah, não Agora vamos fazer a pence Vinte e quatro e meio Então eu preciso Eu vou fazer a pence na metade aqui Na metade do Dessa parte da cintura Então vinte e quatro e meio Vai dar vinte e doze Doze e uns quebradinhos, né? Doze Doze e vinte e cinco Milímetro 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 Então doze, doze Aqui assim Mais ou menos Aqui, ó Você pode pôr no doze Lá pra cá Eu marquei isso aqui Aí eu vou vir aqui E vou colocar Essa parte Pra ficar aqui dentro da salinha reta E Opa Tá torto Não pode E aqui Eu traço a linha reta Essa altura Dessa pence Aqui Eu costumo deixar Próximo aqui Uns Dezoito Quinze Daria muito Aqui Bora puxar Treze centímetros Eu deixo mais ou menos Deixa eu ver Eu vou deixar Deixar uns cinco centímetros Abaixo Aqui Da altura Aqui Dessa parte Da casa Eu vou ter que Fiscar ela aqui Pra Aí, ó Vai dar mais ou menos Vou deixar Deixar aqui Em centímetros Mesmo Só pensa Um tamanho menor Você pode pôr Quatorze Treze E agora Vou colocar Três Um e meio Pra cá E um e meio Pra cá Isso O processo Aqui É o mesmo Eu vou Dobrar A pence Que é certinho Aqui, ó Sobrar outra linha Como se estivesse Costurando Refazer A linha E cortar Ela dobrada Agora, como eu usei Eu peguei Uma medida de cintura Pra um tamanho Maior Do que esse aqui Porque no caso Esse aqui é um 44 Mas com 100 De busto Eu peguei um Que é 102 De busto Então a cintura É um pouquinho Maior Mas Não pode esquecer De aumentar Um centímetro De margem Aqui também Do Na parte da cintura Porque o restante Tudo tem um centímetro Então Na cintura Eu teria que ter Mais um centímetro Além da pence Que no caso 24 e meio Então eu teria Ter colocado 25 e meio Mas como eu já Peguei uma cintura Maior Eu não coloquei Aqui Mas Você Falei O que você acha melhor Tá bom? Aqui As costas Também A mesma coisa Porque Mesmo Essa medida Pra 100 De busto Essa sopa Fica folgada Pra mim Embora Pelo menos A base Minha A 46 Que eu vou mostrar Pra vocês Ela fica folgada Pra mim Por isso Que eu coloquei Isso Então você vai comprar O meu molde Está na loja Camaleuatender.com.br Que está aqui embaixo Na descrição do vídeo E se você quiser Comprar a pasta Da Maxi Molde O link também Vai estar aqui Na descrição Desse vídeo Então amores Curte aí Compartilhe esse vídeo Se você gostou Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Porque ajuda muito Agora eu espero que vocês tenham gostado E te vejo No próximo episódio